Fala galera, beleza? Eu sou o Bidu aqui no canal Leandros Complicado e pessoal, olha só o mar de carro que tá aqui atrás de mim. Galera, tem um monte de Hilux, tem um monte de F4000, todas elas aqui de uma companhia de energia elétrica que trocou a frota. Então são todos veículos de frota, tá pessoal? Vou mostrar pra vocês na íntegra, carro por carro aqui, pra gente ver o que tem de interessante. E ó, vale a pena pra caramba. Já deixa o like, compartilha esse vídeo e bora lá ver. E olha aí turma, dá uma olhadinha só nessa Hilux aqui que já vai pra leilão, beleza? Quem vai fazer esse leilão aqui é a Super Bidu, eu tô aqui em Suzano galera. Atravesei São Paulo pra poder vir ver esse leilão aqui pra vocês. E olha só, cara, tem muito carro legal aqui, tem umas F4000, tem um monte de coisa bacana que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Vamos começar nessa Hilux aqui ó. Tá sem o vidro né, a pintura dela tá queimada, aqui na parte externa também, pra lá tá aberta né, acaba que vai molhando e tudo mais. Mas galera, é um tipo de carro que a galera se interessa em comprar, porque isso é muito abaixo do preço de mercado né. Acaba se tornando algo legal pra quem manja de trabalhar com o veículo né, fazer essas recuperações. Acaba valendo muito a pena, beleza? E ó, como eu falei pra vocês, elas eram de uma companhia de energia elétrica, então tem um baúzinho ali, a caçamba dela é modificada tá pessoal. Elas foram descaracterizadas já, mas vão desse jeito aqui. Todas com documentação, tudo certinho, pra você poder comprar, dar aquele talento né, porque o que falta é um dono e botar pra rodar. Hilux galera, é Hilux né, é pau pra toda obra. Tá aí a primeira que eu tô mostrando pra vocês aqui ó, roda de ferro, pneuzinho dela. Vai ter que fazer também a troca né, que eu acho que não passa já na vistoria do Detran. E tá aí pessoal, essa daqui é a primeira Hilux ó, tem mais um monte de coisa aqui pra mostrar pra vocês galera, olha aí. E aí pessoal, não precisa nem ir muito longe, dá uma olhadinha aí ó, F4000 tá. Esse daqui, caminhãozinho da Ford né, a galera gosta muito desse caminhão, é realmente muito querido, olha o pneuzão. Brabo né, muito querido esse caminhãozinho, por quê? Ele dá pra você acoplar aqui atrás dele né, é frigobarzinho, pra você poder fazer aqueles caminhões de frigobar. Tem muito lugar que vende gás, que faz aquela adaptação pra colocar bujão de gás aí atrás. Então, cara, é um carro muito bom de mercado por conta dessas adaptações aí, sem contar o torque né galera. Pô, F4000 galera, aguenta muito peso, tem um motor muito forte, anda bem né. E tá aí galera, ó, bem inteirinho até, tem umas peças faltando ali, é um negocinho ou outro, mas o banco dele tá bem conservado né. Olha aí, tá um pouco sujo né, tá sujo porque, que negócio galera, tá aqui no pátio, vai pra leilão futuramente né. Não vou ficar dando talento no carro não, tem que olhar esse carro aqui, já ver ele limpinho, polido, pintar aqui, fazer uma estruturação de pintura, colocar aqui atrás um baúzinho, alguma coisa assim, aí você olha ele pronto, imagina só essa F4000 prontinha aqui assim. Você tem aí um estabelecimento, uma sorveteria, imagina ela montadinha, que bonito que ia ficar. Cara, tem que pensar dessa forma, tem que pensar desse jeito, porque assim que você vai fazer, vale a pena esse dinheiro. Fora que você vai economizar muito comprando esse tipo de veículo galera, que são veículos que é troca de frota né, pra companhia de energia, esses carros aqui, é peso morto né, então fica ocupando espaço, eles querem desfazer rápido. Beleza galera, então tá aí uma oportunidade pra vocês hein, muito, muito legal hein pessoal, F4000 aí pra você. Um monte, um monte, um monte de Hilux também aí, pra quem gosta aí da Hilux mesmo. Olha aí, tá bem servido aqui nesse leilão também, porque tem bastante, tem umas 12, 13 Hilux aí, que vão a leilão, beleza? Olha aí, pneuzinho dela tá bom galera, ó rodinha, essa daqui tá bonitinha hein, essa daqui tá valendo a pena. Eu mostrei pra vocês uma mais detonadinha ali, mas essa daqui já tá um pouquinho mais inteira, pelo menos ali, questão de pneu, também calçada, roda e tudo mais né. Olha aí galera, a parte interna né, aqui o tecido, o banco dela é de couro né, aí daquele lado ela já deu uma carcomida, mas é aquele negócio, fazer um reparo, o que falta nesse carro aqui pessoal, é um dono tá. A Hilux dessa, você vai economizar muita grana, vai pagar bem baratinho né, e todas elas aqui são do leilão de frota, então são, é uma troca de frota que eles estão fazendo, e eles trazem pra leilão. Vamos subir aqui, eu vou, eu vou meter o louco, vou me aventurar aqui galera. Olha, louco pra poder cortar a mão e pegar um tétano. E olha aí pessoal, o tanto de ó, ali tá tudo os F4000 naquele canto, pro lado de cá tem as Hilux, já vou mostrar pra vocês ó, tem uma bombaroca ali atrás, eu vou dar uma olhadinha nela também, que ela vai pra leilão. E ó, depois lá no nosso Instagram, dá uma olhadinha, que eu vou mostrar isso aqui pra vocês pessoal. Só dá uma olhadinha, eu vou mostrar pra vocês lá no Instagram, esse brinque pequenininho que tá aqui. Beleza? Então tá aí galera, olha só, essa Hilux aqui que bacana, deixa eu pular aqui ó. Aí é uma aventureira, aventureira, ainda bem que a coluna ela tá boa, né. E ó, como eu falei pra vocês, já tá adaptada, né, com a da companhia elétrica aqui ainda né, não tiraram essa, não desmontaram essa parte aqui. Isso aí de certa forma é bom, que você pega ó, e leva um parafuso embora, dá pra usar pra construção de sua casa. Você desmonta isso aqui depois e vende isso aqui, vende as peças, vende o metal aqui, o ferro, aço, sei lá que já que é feito isso aqui, você vende, faz uma grana, e não quer fechar não, vai ficar aberto então, não tem problema. E vamos rodar aí pessoal, vamos rodar. Pessoal, só passando aqui no meio do vídeo pra poder falar pra vocês uma palavrinha do nosso patrocinador. O canal Leão Descomplicado tem parceria com a Betano, pessoal, que é um dos maiores sites aí de apostas online do mundo esportivo, mas também eles têm um sistema de minigames. Bom, o Fone aqui já diz por si só, eu sou muito fã desse negócio de joguinhos aqui, e eu acho que você vai se divertir também. Lembrando que a plataforma é proibida para menores de 18 anos, então se você for maior de idade e tiver uma graninha sobrando, olha só que legal o que a Betano tem. E olha só pessoal, a Betano tem um sistema de minigames aqui também de minigames, tá? No site deles. E o meu favorito aqui é esse JetX. Ele é um sistema bem legal pra você que quer se divertir um pouco aí, você pode colocar um valor de aposta aqui na parte de baixo, e um multiplicador que você acha que o aviãozinho vai chegar. Aí dependendo do valor de multiplicador que você conseguir colocar, e se ele chegar nesse multiplicador, você simplesmente multiplica o valor depositado, pessoal. Olha só que sacada legal. É muito fácil e muito simples de você conseguir participar aqui. O canal também tem um cupom, leilão. Lá nesse cupom você vai conseguir ter acesso a um bônus de 100% da sua primeira contribuição aqui no site, seu primeiro depósito, tá galera? Até R$500 aqui pro sistema de cassinos. Esse valor é dobrado, beleza? Então, brinca aqui com a gente, vem se divertir e bora voltar pro vídeo. E olha aí, tem mais, hein galera? Tem mais uma aqui, mais uma F4000 aqui, tá? Essa daqui já tá com a caçambinha ali atrás, ó. Tem mais outra F4000 aqui e mais uma F4000 ali. Tem um monte dessas daqui, pessoal. Vai ter muita F4000 nesse leilão mesmo. E é um caminhãozinho difícil de encontrar no mercado hoje em dia. É muito querido. O valor aquisitivo dele, assim, né? Do mercado tá subindo por conta disso, por tá difícil de encontrar, né? E aí você pega um leilão desse daqui, por exemplo, e você encontra essas raridades. Pessoal, isso aqui é um caminhãozinho que começou a ser produzido, se não me engano, em 75, né? Então, assim, é um caminhãozinho que tem uma tecnologia legal, né? É um caminhãozinho que tem motor forte, que é o que mais importa. É tecnologia pra quê se você tem motor, né, pessoal? E, ó, esse daqui tá curioso, hein? Será que ainda dá pra subir aqui? Deixa eu meter o louco. Eu vou subir mesmo aqui, ó. Olha aí, galera. Quem quer trabalhar de eletricista aí, a visão é essa o dia inteiro, tá? E tá aí, galera, ó. Esse daqui tá com os ferros aqui. Obviamente, aqui você desmonta, tá? Aí dá pra você fazer um dinheirinho. Essa, você pode até vender isso daqui no ferro velho. Nessas negocinhas aqui, essas partes que você desmontar, ó. E você vende aí. Já era. Pra fazer uma graninha extra, você começar a dar um talento ali na cabine, né? Deixar show de bola. Depois você vem aqui, ó. Tasca um baúzão aí. Já era. Bota pra frente, beleza? Ó. Mais uma aqui do lado, também nesse mesmo padrão. Será que a gente... Será que eu vou subir aqui nessa daqui, não, galera? Essa daqui o negócio tá feio. Tá feio. Não vou subir, não. Ó, mais uma aqui. Cara, tem um monte. Um monte de F4000, tá? Um monte de F4000. Todas elas com documentação. Então, a galera gosta bastante de ver esse caminhãozinho aqui. Então, a gente procura. A gente fuça e encontra. Galera, a gente fuça e encontra pra vocês. Pra mostrar a realidade. Essa daqui, ó. Tá mexendo aqui na parte elétrica dela, hein? Pode ser que... Né? Não sei se todas... Provavelmente, a grande parte delas aqui não vão estar em funcionamento. Mas, cara, vale a pena vir dar uma conferida. Se tiver uma graninha aí sobrando. Que, normalmente, é um leilão que os veículos saem bem abaixo do preço. Faz o seguinte. Comenta pra mim aí. Se vocês querem saber o valor final que saiu esses carros aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma postagem lá no nosso Instagram. Assim que isso não acontecer. Com os valores finais. Mas só se vocês comentarem bastante aqui no vídeo. Então, tasca comentário aí. E bora lá, hein, galera? Aí, ó. Mais uma. Mais inteirinha aqui também, ó. Tá legal essa daqui também, pessoal. Tá bacaninha também. Vamos dar uma olhadinha nessa daqui um pouco mais a fundo. Vamos ver o motorzinho dela aqui. Aí, ó. Tá com toda a caçambinha aqui montada. Tem umas peças aqui no chão. Eu não sei de qual que é. Essa daqui é. Eu tô curioso. Vou dar uma olhadinha no motor dessa daqui também. Pra gente ver se tá faltando peça, né? Pra ver como que tá. Lembrando, galera. Você vai participar de um leilão desse? Veja o edital do leilão, tá? Acompanha lá o edital. A gente vai postar no nosso blog. Olha, ó. Bem calçado, hein? Ó. A gente vai postar no nosso blog lá, leilaondescomplicado.com Quando esse leilão aqui for ao ar, tá? Aí, fica de olho no blog. Acompanha lá. Segue a gente lá no blog. Faz uma continha lá com a gente. Que a gente notifica você por e-mail. Aí, quando for pra leilão, você vai ficar sabendo aí dessa novidade. Desse leilão aqui, né? Obviamente, já vai estar sabendo como tá a situação dos carros aqui pelo vídeo. Do leilão descomplicado. Beleza? E aí, você segue a gente lá que a gente vai postar até como participa desse leilão. Como faz pra cadastrar. A gente deixa lá o link do edital. Deixa tudo bonitinho pra vocês. Beleza, pessoal? Olha, eu falei que abriu um capô dessa daqui. Vamos abrir o capô dela? Deixa eu... Vamos ver aqui como que tá a situação desse capô aqui, pessoal. Deixa eu ver só se eu... Se eu acho que é uma alavanca, né? Bom que as Hilux é tudo igual, essa alavanca delas, né? E olha aí, pessoal, o motorzão dela aí, né? Pra vocês. Tá desmontando aqui a parte de cima do motor, aparentemente, aqui, né? Os bicos tudo soltos ali, os negocinhos e tal. Mas aí, tá faltando peça aqui, esse motor, tá? Faltando tampa das águas tudo, né? Dos fluidos tudo, né? Mas tá aí, galera. Aí pra vocês, aquele negócio. Venham visitar também, que vai ter visitação esse leilão. A gente vai colocar tudo lá no blog Leandro Descomplicado. Essa daqui já tá sem... Aqui a parte da frente, ó. A grade, os faróis dela também. Já foi pro pátio. Embora, né? Foi de base. E o pessoal fala aí, a juventude fala. E aí, ó. A parte interna dela aqui. Tem até uma caderneta aqui. Que que é isso aqui? Que diabos que é isso aqui? Eita, lasqueiro, ó. Olha só, rapaz. Isso aqui tem coisa... Cara do maligno aqui, hein, pessoal? Ó, caderno de mapeamento de sistema elétrico. Aí, ó. Arapei. Quem é de Arapei aí, pessoal? É lugar isso daí? Bota nos comentários pra mim, ó. Tá sem o forro de porta. Aí, ó. O multimídia também já foi embora, né, galera? Tem as peças faltando. Peça de motor vai estar faltando. Acaba acontecendo, pessoal. Esse tipo de leilão aqui, que é de frota. Esses carros ficaram parados há muito tempo. Estão sendo estorvo pra companhia elétrica. Então eles vão vender baratinho. Vai sair num preço acessível. Vai sair num preço bacana, tá? E olha aí, mais uma Hilux aqui desse lado também. Também já sem a parte da frente dela inteira. Tá aí, ó. Mais uma pra vocês. Tem bastante, galera. Nossa, essa daqui tá inteirinha, hein, galera? Olha aí. Bati o olho aqui e falei, caramba, tá até mais inteirinha. Tá com um step aqui, aparentemente, né? Lá atrás tá com aquele pneuzão maiorzão. Vamos ver aqui na parte interna dela. Olha aí, pessoal. Essa daqui tá show de bola. Tá vendo? É procurar, galera. É procurar, é olhar. Que vocês encontram as oportunidades legais aqui, ó. Essa daqui tá com um sistema aqui da escada, né? Pra poder mexer aqui a parte traseira da escada. Que era de companhia elétrica, né? Então, acaba tendo esses sistemas, essas adaptações aí que eles fazem. Vamos abrir aqui o capô. Deixa eu ver só. Essa daqui tá boa. Essa daqui tá boa. O motorzinho dela tá completo, pessoal. Olha aí. Bateria, né? O motor tá ali. Aí, ó. O motorzinho ali também. A bateria ali, o motor. Tá tudo certinho, pessoal. Tudo certinho, ó. Corrêa de acessórios também tá nela. Olha aí, pessoal. Oportunidade aqui, ó. A oportunidade. Agora já quebrou aqui. Tô brincando. Mas aí, tá vendo? Tem que dar um talento de um dono, né? Polir o farol. Fazer uma pintura nova nela aqui. Lixar essa pintura velha. Desmontar essa parte traseira aqui todinha. Já. Verde os ferros aqui da parte traseira. Já faz uma rendinha. Pra você poder, ó. Já dar um talento aqui na parte interna. E tá bonitinha essa daqui, hein? Ó. Tá faltando ali a manopla ali do câmbio, né? Mas nada demais. Isso é barato. O volante dele é até um pouco desgastado. Aí, qualquer coisa, você troca o volante. Faz aquela manutençãozinha básica. E bota pra funcionar, galera. Esse motorzinho de Hilux aqui é bom pra caramba, cara. Você pode deixar ele parado o maior tempo. Quando você bater, né? Fazendo a limpeza ali dos bicos de bonitinho. Se você bater, vai funcionar. Vai ficar legal. Beleza? E, ó. Aqui do lado tem mais uma F4000. Tem um monte, pessoal. Um monte dessas F4000 aqui também. Essa... Eita, lasqueira. Essa daqui desmontaram, hein, pessoal? Alô! Olha, dando até eco. Aqui desmontaram um pouco. Acho que o cara fez a mágica aqui. Fez o banco virar papel. Tá aí também. Você vai encontrando. Você encontra as coisas. Você encontra as coisas, né? Olha aí. Quem tá procurando a frente de uma Hilux aí, ó. Tá precisando da grade da Hilux. Tá aqui, ó. Um leilão você vai encontrar. E olha aí, pessoal. Bastante coisa aqui. Cara, muita oportunidade. Muita coisa legal. Sempre falo pra vocês. Deixa o like. Porque a gente vai atrás. A gente vai procurar. Beleza? Então tá aí, galera. Um monte de oportunidade pra vocês. E, ó. Aqui também. Tá vendo? Tem um monte de chassi aqui, ó. Esses chassis aqui já foram pra leilão. E venderam, ó. Tudo chassi de caminhãozinho, né? E, ó. Vem motorzinho. Ó. O motor do caminhãozinho. Vem sistema de câmbio. Volante, né? Cara, eu trabalhei num pátio. Pra ter noção. Tinha... O cara conversando comigo. Ele falou que tem uns de chassi. Que liga, mano. Dá pra você andar com chassi, velho. Tá ligado? Obviamente. Você monta ali, né? Mas dá pra você andar, velho. Com o bichinho. Doideira, né, mano? Doideira. Essa bomba roque. Queria mostrar pra vocês aí, ó. Você vê. Até menorzinha. A parte traseira dela aqui. A Hilux aguenta carregar mais peso. Essa daqui tá mais fraquinha. Mas aí, ó. Tá aparentemente mais novinha. E, ó. Vem até uns acessórios aqui, hein, pessoal. De elétrica aí, ó. Quem é eletricista. Vai manjar mais do que eu, com certeza. Já vai levar uns acessóriosinho. Pra poder brincar e fazer um serviço mais barato. Olha aí, galera. A oportunidade, ó. Até menorzinha a caçamba da Bombaroque aqui. O Hamilton fala que é Bombaroque essa daqui, né? Olha, essas caminhonetes aí com mais tecnologia envolvida nela, né? Mas também uma caminhonete aí que é 880. Tem gente que gosta, tem gente que odeia. Olha, essa daqui você compra, ela vai até o Vale... Até o Vale Refeição vai vir. Você comprou ali a caminhonete, aí o Vale Refeição, beleza? Olha aí. Deixa eu abrir aqui. Com o maior cuidado do mundo pra não voar nenhum bicho em mim. Olha aí, galera. Tá com o pneu aqui, né? Ela tá com os quatro pneus? Acho que é o step que tá ali, né? E aqui você vê que deu uma derretida em alguma coisa, né? Mas, ó, tá legal. A interna dela tá bonita até. O rolante tá bom. Não tá muito desgastado. Pode ver aí, ó. O câmbio dela tá show de bola. Tá bem novinha, na verdade, essa daqui, pessoal. Bem novinha mesmo. A Bombaroque, ó. E você vê que é sujeira, tá? É lodo isso daqui. Você lava, vai sair essa camada de sujeira. Ela deve até ter um brilho. Deve até ter um brilho. E, ó, a diesel, tá, pessoal? Então, você vê o motorzão. Vou até ver o motor desse daqui. Vamos ver o motor dela. Vamos aproveitar que a gente tá aqui mesmo, né? Aí, cada carro é um lugar. Pra você poder abrir o capô. É uma loucura isso daqui. Cada carro é um canto. Olha aí, galera. O motorzão da bichona. Olha aí, galera. O motorzão da bichona aí, ó. É, rapaziada. Ela tá sem a bateria, né? Mas o motor tá aí, tá? Tá tudo aí. Motorzão diesel brabo. Tá aí, galera. Mais uma oportunidade pra vocês aí. E, ó, pra quem tá procurando também caminhãozinho, que é num, né? Às vezes o F4000 não te interessa. Olha esse Iveco aqui. O Iveco dele. Olha aí, pessoal. Também vai pra leilão, tá? Já tá aqui com a caçambinha. Com a carroceria aqui atrás. Beleza? Com umas teias de aranha aqui. Aí, consegui abrir. Tá meio ruim ali pra poder abrir, ó. E tá aí, pessoal. Tá aí. Caminhãozinho da Iveco também. Um pouquinho mais antigo, né? Mas também tá aí uma oportunidade pra vocês aqui no leilão. Esse aqui já vem com a carroceria aqui atrás. E, ó, o pneu. Aqui tá bom o pneuzinho dele. Dá pra rodar bem ainda. O pneu tá bom. Aqui atrás também tá top. Top não tá, né? Mas dá pra rodar bem ainda. Beleza? E, ó, vai até os cabos de aço junto. Os motor. Em tudo, pessoal. Então tá aí, galera. Oportunidades no leilão que a gente encontra aí. Valeu ou não valeu o like de vocês? Já deixa o like aí e compartilha esse vídeo, hein? Aquele negócio, pessoal. Curtiram esse vídeo ou não curtiram? Mostrei muita coisa pra vocês aqui. Muita curiosidade, ó. Vai ter mais informação lá no nosso Instagram. Siga a gente. Arroba Leilão Descomplicado. Beleza? E, ó, não esquece. Deixa o like nesse vídeo. Compartilha com os amigos aí, ó. Porque, cara, mostramos aqui ouro. Raridade pra vocês, hein, pessoal. F4000 no mercado tá valendo muito. Hilux, então nem se fala. E aqui você encontra um monte, assim. Pra dar e vender. Beleza? Tamo juntão. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.